Música Oi, esse é o Kenny. E essa é a Jéssica. E nós vamos mostrar um pouquinho pra vocês o que a gente faz aqui. Ginástica acrobática. Música Bom, a ginástica acrobática é uma mistura de várias coisas, mas o que a gente faz aqui é mão a mão, que é no chão, que a gente trabalha em dupla. E a gente faz também tecido acrobático, que é uma modalidade mais circense, mas a gente sobe no tecido e faz quedas e tal. E é bem legal. Música 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 Bom, a gente vai mostrar pra vocês um pouco de uma modalidade que a gente faz em tecido, que é o Porto, o Porto, no caso é o Kenny, que faz toda a parte da força, e eu sou a volante, que eu faço coisas tanto penduradas nele, nas mãos dele, quanto lá em cima dele. E aí, é isso, a gente vai mostrar um pouco pra vocês entenderem melhor. Música 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 Música